E olha só, minha gente, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, é muito importante a sua participação. Faz o seguinte, liga pra mim, 3307 3950, 3307 3951 e 3307 3952. Se não tiver como ligar pra telefone fixo, é só mandar um zap pra mim, fazendo a sua denúncia, que nós vamos abrir aqui na tela do Namira e mostrar o que está acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade. Tá certo? Olha só, eu vou voltar com a Bárbara Mitoso ao vivo. Ela vai falar sobre um caso de um camarada que foi acusado de estuprar a ex-enteada, minha gente. Eu fico pensando aonde que esse mundo está. Ela era uma adolescente de... Ela era não, né? Ela não morreu. Ela é uma adolescente de 13 anos de idade. Bárbara Mitoso na tela do Namira. Olha só, Luiz, esse caso, ele aconteceu no município de Manacapuru. Ele foi preso em Capiranga porque ele fugiu, né? E esses abusos todos aconteceram em Manacapuru em 2018. A ex-enteada dele, né? Uma adolescente de 13 anos, ela acabou ficando grávida decorrente desses abusos. E ela teve o filho em janeiro deste ano. A mãe da vítima, ela só ficou sabendo de toda a situação em março deste ano, né? Então, diante das informações, depois de saber que o filho em que a sua filha estava tendo ali, né? O seu neto, na verdade, ele era fruto desse abuso. Ela foi até a delegacia para poder denunciar. Foi expedido o mandado de prisão contra esse agricultor de 39 anos. Só que, assim que ele soube, ele fugiu do município de Manacapuru e foi encontrado, na última segunda-feira, no município de Capiranga, na comunidade de Santo Antônio. Aí ele foi preso, né? E vai responder por estupro de vulnerável. Volto com você, Luiz. Obrigado aí, Bárbara Mitoso, pelas informações. Olha só, infelizmente eu não posso mostrar a cara desse camarada, né? Para não entregar aí quem seja a adolescente de 13 anos de idade. Ricardinho! Ele vai entrar pela porta da frente na delegacia e vai tocar uma trilha sonora. Qual é essa trilha sonora? Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai chegar, Ricardinho? Coloca aí pra mim. Não, Ricardinho, não é essa. Não é essa, Ricardinho. É uma música matrimonial, Ricardinho. Coloca essa música aí, para o povo de casa saber como é que ele vai entrar lá no presídio. Coloca aí, Ricardinho, pra mim, por favor. O Ricardinho molhou também a cabeça. Você está procurando, Ricardinho. Ricardinho voltou ontem, né? Voltou hoje, na verdade. Ontem ele não estava aqui com a gente. Quem estava ali era o Gesiel, assumindo o posto dele, né? O Gesiel é um multifuncional, meu amigo. É desse tamanho aqui, mas o camarada sabe de tudo, conhece de tudo, né? E olha só, eu quero dizer pra você, esse tipo de crime é algo inaceitável pela sociedade. Mas é pior ainda, é mais inaceitável dentro dos próprios criminosos, dentro da própria criminalidade. Nem os próprios caboclos suportam esse tipo de crime, né? Veja aí, ó. É bom que ele já está com a pele da cor do pecado, né? Com a pele bronzeada aí. Eu tenho certeza que o pessoal de dentro do presídio vai saber receber esse camarada. Cadê, Ricardinho? Encontrou a música aí? A trilha sonora dele? Ainda não? Ah, tá. O meu amigo, o Ricardinho está tentando se encontrar de novo, está tentando voltar. Mas eu gosto do Ricardinho. Tu gosta do Ricardinho, baixinho? Eu gosto do Ricardinho. Tu gosta do Ricardinho? Daniel Barbosa gosta, né? Rui Mendes, tu gosta do Ricardinho? Gosta também. Todo mundo gosta do Ricardinho. O Ricardinho aqui é gente fina. Tô elogiando ele aqui pra ver se ele encontra, ele me deixa vendido no ar, minha gente, né? Tô elogiando ele aqui pra ele não me vender no ar. Mas enquanto isso, mostra o camarada ali atrás, ali, ó. Mostra ali, ó. Aí, ó. Aí conhece também, hein? Camarada do... Você já viu? Vem cá, vem cá, vem cá, baixinho. Deixa eu mostrar aqui o negócio, vem cá. Tira essa música aí, tira essa música aí, tira essa música aí. Vem cá. Deixa eu mostrar pra você. Léo Santana do Parangolé, a versão amazonense, ó. Foca aí, dá o zoom, dá o zoom. Olha aí, ó. Léo Santana do Parangolé. Você que nunca viu essa versão, é a versão GG. Só aqui no Amazonas, tá certo? É o cara do Reboleixo. Corta pra cá pro Rui, corta pra cá pro Rui. É a versão do Reboleixo Amazônica, tá certo, minha gente? Você que quiser ver o Léo Santana, olha só. Você que quiser ver o Léo Santana dançando Reboleixo, sexta-feira, mande mensagem aqui no Facebook, mande mensagem no WhatsApp, que a gente vai colocar o Léo Santana versão Amazônia pra dançar o Reboleixo aqui, sexta-feira. Encontrou, Ricardinho, a música? Coloca no ar. Ele vai entrar assim, ó. Coloca aí, Ricardinho. Solta, não me vende não, agora. Esse vai ser o buquê de flores dele, ó. O buquê de flores dele, ó. Ele vai caminhar lentamente, já com aquele pensamento, meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Podia ter cancelado esse pensamento. Podia ter cancelado essa atitude que eu tomei. Né? Aí, meu amigo, eu não vou falar mais nada, não. Vou falar mais nada, não. Vou dizer pra você em casa. Né? Ó, ainda não esquece de me responder a nossa enquete. Já pode tirar, Ricardinho, pode tirar. Coloca a sirene aí, Ricardinho, pra mim, por favor. Né? Eu coloquei uma enquete no Facebook, perguntando a seguinte situação. Você concorda que um autor de feminicídio, que é o camarada que mata a mulher, né? Que é o camarada que mata a mulher, ele precisa ou não, né, ter prisão perpétua? Ou seja, fica eternamente... Quase me babei todinho. Fica eternamente atrás das grades, ou o camarada pode ser solto? Traz pra mim aqui a enquete, aqui minha diretora. Tá aqui a pergunta. Colocaram lá, não sei como colocaram, é a Camila que fica lá. Olha só. Em caso de feminicídio, você concorda com a prisão perpétua? 100% sim, concordo. 0% não concordo, não concordo, minha gente. O povo, né? O povo aí... Ah, foi a Marcela Asmar, foi. A Marcela Asmar que colocou no Facebook, tá me ajudando a Marcela Asmar desde ontem, né? Tentou colocar minha mãe no ar, pensando que minha mãe ia ficar famosa. Minha mãe quase... Rapaz, quase infartou a mulher. Chegou, meu Deus, meu filho, como é que tu faz uma coisa dessa que me coloca no ar da TV? Ficou quase passando mal ali. E olha só, minha gente, deixa eu contar uma coisa pra você. Esse tipo de crime tá crescendo cada vez mais aqui no Amazonas, principalmente no interior do estado, não sei qual é a mente do caboclo. Eu acho que o pessoal ainda vive no século passado, em que a mulher não pode fazer mais nada, não pode trabalhar, tem que ficar cozinhando, tem que ficar dentro de casa, né? Liga pra gente, manda a sua opinião, fala aqui no ar, conversa com o Luiz, conversa com o Rui, conversa com o Baixinho. Se você quiser ligar pra cá, falar com um dos três, pode ligar, meu povo. O programa é feito por nós quatro aqui, principalmente por você. 3307-3950, 3307-3951 e 3307-3952. Você que não conseguir ligar para telefone fixo, vai mandar por onde? Pelo Zap Zap. Coloca o Zap Zap aí, é o 993-27-6649. Tudo pra você participar do programa na mira, o programa de maior audiência nesse horário, meu povo. Porrada de audiência, meu povo. Porrada de audiência. Vamos pra matéria, olha só. Ah, é, deixa eu contar. Eu prometi pra você, antes do comercial, mostrar a situação daquele caboclo que matou recentemente uma mulher dentro de um hotel no centro da cidade. E se eu te contar que esse mesmo caboclo já tinha feito o mesmo com uma outra pessoa, né? Coloca a imagem aí na tela pra mim, por favor. Coloca a imagem. Essa aí é a imagem do último crime que ele cometeu. Ele foi preso após cometer esse crime em um motel. O pessoal diz que é motel, meu povo, lá no centro da cidade. Ele entra acompanhado dessa mulher. Quinze minutos depois, meu amigo, quinze minutos depois, ele sai dessa forma aí, sozinho, livre, leve e solto. E aí, tranca a porta. O pessoal começa a achar estranho, começa a achar estranho porque ele entrou acompanhado e sai sozinho. E aí, foram tentar conferir, ver quem estava lá dentro. E encontraram no banheiro a mulher sem nenhuma roupa, né? Morta no chão do chuveiro. Aí o caboclo foi encontrado depois de um certo tempo pela polícia, né? E aí acabou sendo preso. Só que esse, meu povo, é o segundo crime que ele comete dessa mesma forma. Traz as imagens, Gesiel, do primeiro que ele cometeu, mas não havia sido preso. Foi dentro dessa loja, né? Nós chegamos a mostrar aqui no programa na Mira. Olha a forma como ele entra, Ó, ele esfaqueia uma mulher nas costas, né? E se acha bonitão. Ele esfaqueia, corre, a mulher tenta fugir, você percebe que a mulher tenta fugir, ele acaba matando a mulher com uma facada nas costas. E eu fico pensando, meu povo, né? que diabos de pensamento um animal desse tem na cabeça? Né? O que que um animal como esse pensa pra cometer esse tipo de crime? Perceba, olha só, todo mundo desesperado. E ele pega esfaqueia com uma facada, com um golpe de faca, ele tira a vida de uma pessoa e sai andando como se fosse normal. Eu fico pensando em que tipo de cidade ou em que tipo de pensamento esse pessoal tem na cabeça. Qual é a perfeição de cidade que eles imaginam pra vida dele? É aquela cidade que todo mundo se mata e todo mundo já acha normal? Vira uma esquina, mata uma pessoa e anda como se fosse normal. Né? Vira outra esquina, mata uma pessoa e vai tomar um café. Vira uma esquina, o cara mata uma pessoa e vai almoçar como se tudo estivesse normal. Eu fico pensando qual o mundo que esse povo vive? Qual o mundo que esse povo vive? Né? Mas vou dizer uma coisa pra você. Você que mata as pessoas por nada, né? Ou você que mata porque recebe? Ou você que mata por diversão? Ou você que entrou nesse mundo aí, né? Porque diz que não teve escolha? Porque eu não sei quem que não tem mais escolha, se todo mundo tem o livre-arbítrio? Existe um mundo que vai ser muito bom você habitar. E esse mundo, meu amigo, é cinco palmos debaixo da terra. É abração do capeta lá no inferno. Né? Você vai poder fazer o que você quiser. Vai poder matar quem você quiser, da maneira que você quiser e ainda vai tomar um chazinho com o capeta. Coloca a risada... Olha aí, é essa risada que você vai ouvir todo dia. Tá certo? É essa piada que você vai rir todo dia. Tá certo? É dessa maneira que as pessoas vão começar a resolver as coisas dela. Aí você faz o que você quiser lá. Eu não vou nem querer me interessar, não vai ter mais TV, não vai ter mais o Namira aqui pra você assistir. Isso tudo vai embora. Só vai ficar você e o cão. Olha só, quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, minha gente. A sua audiência é muito importante, fica comigo até às 11 horas. Já posso chamar essa daqui, minha diretora? Olha só, o diretor do Colégio da Polícia Militar na unidade de Petrópolis, Zona Sul de Manaus, foi denunciado por um professor de língua portuguesa. Os motivos seriam agressão e ameaça. Quem nos conta o que aconteceu é a repórter Débora Martins, cara nova, aqui na tela da nossa nova TV em Tempo. Joga pra mim. Anderson Pimenta Rodrigues, professor de língua portuguesa no Colégio Militar da Polícia Militar 1, registrou no terceiro Distrito Integrado de Polícia um boletim de ocorrência alegando ter sido agredido e ameaçado pelo Tenente Coronel César Andrade. Anderson acabou de passar pelo exame de corpo de delito aqui no Instituto Médico Legal e está aqui ao meu lado pra contar como é que foi esse episódio. Tentou me colocar dentro do carro dele, queria me conduzir pra o Distrito Sul, né? Pra nosso Distrito de Professores e eu disse que não, que eu só iria na presença do meu advogado, com o meu advogado. E aí ele se irritou bastante. Quando eu baixei a cabeça pra mexer no meu telefone, ele me golpeou, me deu um tapa que meus óculos voaram, né, pra longe. Dois alunos viram a situação toda, tinha um pessoal descarregando merenda escolar, também viu o que aconteceu. Os policiais seguraram o coronel porque ele estava descontrolado e eles me levaram pra dentro da guarita. Lá dentro da guarita o coronel tirou a arma dele e colocou na minha cara. Rapaz, minha gente, eu fico pensando, né, como é que um camarada que é educador, que tá ali pra educar dentro do colégio, passa por esse tipo de situação, né? A gente percebe que há um regime diferenciado, há um tratamento diferenciado pras escolas militares aqui do Amazonas, aqui em Manaus, há um tratamento diferenciado, mas eu não imagino que seja dessa forma, que até o professor, né, fica aí sofrendo na mão dos policiais. Só que isso daí vai ter um desenrolar, sabe por quê? Porque, segundo informações, esse professor aí também tem denúncia, é uma coisa muito enrolada. Eu vou esperar aí, né, que a justiça defina em que situação isso vai ficar porque a gente não pode falar, né? Eu não posso aqui acusar o policial, né? Eu não posso também aqui acusar o professor. Ambas as partes aí tem provas, tem alguma coisa determinada aí, então a gente vai ver eu desenrolar dessa situação e eu mostro pra você assim que tudo for definido porque aqui, meu amigo, no programa na Mira, a notícia tem que ser verdadeira, tem que ser correta pra ninguém ficar falando coisa com coisa, né? Tá certo? Eu vou entrar num break aqui, num break rapidinho, daqui a pouco eu volto. Sai daí não. Tchau! 70, 71,